Você está procurando celulares um pouquinho mais completos, já na faixa um pouquinho acima dos mil reais, que já vão te entregar um kit completo com boas câmeras, boa construção, um ótimo processador, celular super potente, que seja gamer. Bom, então essa lista aqui foi feita para você, porque aqui eu separei os celulares mais potentes, completos e baratos que você pode encontrar atualmente no mercado. Lembrando que eu vou ir do celular mais barato até o mais caro e mais completo top de linha, beleza? Só lembrando que o link para a compra de todos os celulares que eu mencionar aqui estão na descrição desse vídeo, para você poder fazer a compra do seu celular 100% seguro e ter certeza que você vai receber o seu celular na sua casa, tudo muito bonitinho, beleza? Então bora logo para o vídeo. Bom, a gente já começa o vídeo com o Samsung Galaxy A35. Por que este celular? Bom, na faixa dos mil e quinhentos reais não vai ter nenhum celular que vai ser mais bonito e mais bem construído do que o Samsung Galaxy A35. Ah, Godoy, está falando de celular só porque ele é bonito? Não, não é só isso. O Samsung Galaxy A35, ele vai te entregar também ótimas câmeras e na faixa dos mil e quinhentos reais, provavelmente não vai ter nenhum celular que entregue câmeras melhor do que ele. Isso porque ele não só tem câmeras boas, ele também tem um ótimo processador que vai dar conta de fazer um pós-processamento muito bom das fotos que você vai tirar e dos vídeos que você vai gravar. Isso porque ele já vem com o processador Exynos 1380. É um processador da Samsung própria, mas ele já é otimizado. Então ele vai te entregar uma boa capacidade de retenção da bateria, não vai ser aquele celular que descarrega muito rápido, não vai ser aquele celular que esquenta também muito rápido quando você estiver jogando um jogo um pouquinho mais pesado. Também ele não vai ter aqueles problemas que a gente sabe que todo iPhone tem, que quando esquenta muito na gravação de um vídeo, ele para a gravação de vídeo. Esse celular é super completinho e na faixa dos mil e quinhentos reais, além dele ser um celular muito bonito, não vai ter outro celular que te entregue todo o kit completo que ele te entrega. Se você é o tipo de pessoa que precisa de um celular com mais potência, uma maior capacidade de processamento, com multitarefa que não vai travar nunca, eu recomendo que você invista então no Poco X6 Pro. Por que o Poco X6 Pro? Bom, este celular já vem com um processador que é muito melhor do que o celular anterior. O Poco X6 Pro vem com o Dimensity 8300 Ultra, ou seja, o que isso quer dizer? Bom, eles pensaram assim, vamos pegar um celular e colocar nele o melhor processador que existe na faixa de preço dele para ele se destacar em processamento, em potência. Então com isso surgiu o Poco X6 Pro. Sendo bem honesto com vocês, ele não vai ter câmeras melhores do que a Samsung no A35 ou do A55, mas ele vai ter mais potência para te entregar. Existe um jogo no mercado que, se você quer saber se o celular é bom, é só baixar esse jogo e tentar jogar esse jogo no seu celular, que é o Genshin Impact. E o Genshin Impact vai rodar muito liso e sem travar em nenhum momento no Poco X6 Pro. Então se você está procurando um celular gamer potente de verdade, na faixa de preço ali de mais ou menos uns 1700 a 1800 reais, o Poco X6 Pro vai ser a melhor opção para você. Lembrando que, se você quer um celular gamer de verdade, que dê conta de rodar tudo, vale a pena sempre comprar o celular com a maior capacidade de armazenamento, ou seja, 256 GB e 8 GB de memória RAM. Porque no fim, tudo isso também vai contribuir para uma melhor jogabilidade, um melhor desempenho do seu celular. Seguindo a lista, a gente chega no Samsung Galaxy A55. Honestamente, o A55 vai ser um pouco mais barato do que o Poco X6 Pro, mas ele vai te entregar uma construção mais bonita. O que eu quero dizer? Ele vai sim entregar um processador que é tão bom quanto, a gente sabe que fica um pouquinho abaixo do Poco X6 Pro, mas o processador dele também vai dar conta de rodar todos os jogos que existem na Play Store, só que ele é mais bem construído. Isso quer dizer, ele é bonitão, a traseira dele é em vidro, e ele vai te entregar também melhores câmeras. Tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira vão ser melhores de fotos e de gravação de vídeos do que o Poco X6 Pro, porque a Samsung se preocupa em entregar um celular que seja um kit completo, não somente um celular focado em desempenho. Ela se preocupa em entregar uma boa câmera, uma boa construção e também uma boa tela, com processamento que vai dar conta de tudo que você precisa fazer. Ele é até mais barato que o Poco X6 Pro, e você vai achar ele na faixa dos R$ 1.650 a mais ou menos R$ 1.700. Lembrando que os preços estão uma loucura, está variando bastante, eu não duvido nada que você ache esse celular na faixa dos R$ 1.500 mais ou menos ali. Fica atento e corre no link da descrição para ver se vai estar com o melhor preço nesse momento. Bom, agora não tem nem o que falar, a gente chega no celular que é a melhor opção custo-benefício deste vídeo aqui, do vídeo passado, 2, 3 vídeos atrás, 10 vídeos atrás, e qualquer outro canal de tecnologia no YouTube recomenda esse celular e vai continuar recomendando o celular porque não tem bater de frente com ele. O melhor celular, quando você procura custo-benefício, tudo que ele te entrega, o preço que está sendo cobrado atualmente, o melhor celular de longe, mas de longe mesmo, vai ser durante um bom tempo, tá? O Samsung Galaxy S23 FE. Por quê? Bom, a Samsung pegou o S23, que já era um ótimo celular, e resolveu baratear ele para que ele entregasse uma melhor versão de celular com um pouquinho mais de bateria, com processador um pouquinho menos eficiente, mas você não vai perceber em nada a diferença do S23 para o S23 FE. Então a Samsung pegou todo esse combo e resolveu entregar com o melhor custo-benefício do mercado. Esse celular é muito lindo, a construção dele é maravilhosa, a traseira dele é em vidro, ele tem várias cores para você escolher. O processador dele é o Exynos 2200, que é um processador que vai dar conta de rodar qualquer jogo que esteja, em qualquer plataforma de jogo que você utiliza no seu dia a dia. Ele vai ter ótimas câmeras, ótimas câmeras mesmo. Tanto a traseira quanto a frontal vai dar conta de te entregar uma ótima qualidade de gravação de vídeo. A tela dele já é uma ótima tela, com taxa de atualização de 120 Hz, ou seja, vai ser super fluido e rápido você estar utilizando aquele celular. Você vai poder abrir vários aplicativos que não é aquele celular que vai esquentar, travar ou a bateria descarregar de uma hora para outra. Não, ele é o celular super completo. Isso tudo na faixa de preço ali de uns R$2.100, R$2.200, mas lembrando que a gente está em mês de Black Friday. Então a possibilidade do preço do celular baixar é muito grande. Então fica atento para não perder essas oportunidades. Porque eu arrisco a dizer que o celular da Black Friday de 2024, sem dúvida, vai ser o Samsung Galaxy S23 FE. E na minha opinião, é o melhor celular custo-benefício dessa lista aqui. Só que assim, por mais que esse celular seja muito potente, eu sei que tem gente que prefere o Snapdragon, porque ele vai entregar um pouquinho mais de potência e também o melhor pós-processamento de fotos e vídeos. Se você é o tipo de pessoa que se recusa a utilizar a Exynos e só quer utilizar a Snapdragon, a melhor opção para você vai ser o S23 normal, o S23 5G. Isso porque ele vai custar um pouquinho mais do que o S23 FE, ele vai custar mais ou menos na faixa dos R$2.800, R$2.900. E a única coisa que muda entre eles é o processador. Então, se o Galaxy S23 FE tinha o Exynos 2200, é retirado esse processador e eles colocam o celular próprio de linha do ano passado, que é o Snapdragon 8 geração 2. Então, se você quer um celular com um processador top de linha do ano passado, a melhor opção custo-benefício do mercado para você, de longe, vai ser o S23 5G. Só que eu sei que tem muita gente pensando agora, não, não, peraí, peraí, você falou todos esses celulares aí e não mencionou um iPhone, um iPhonezinho sequer, calma o coração, porque a gente sabe que iPhone e custo-benefício não combinam muito, mas existe um iPhone que agora baixou bastante de preço, com o lançamento do iPhone 16 ele baixou bastante de preço, ele está super atrativo nesse momento. Já que o iPhone 14 Pro Max foi tirado de linha, para tomar o lugar dele no mercado como custo-benefício, existe o iPhone 15. Na minha opinião, é o melhor dos iPhones que você pode comprar nesse momento do mercado, por quê? Porque da linha dos iPhones, ele já vem com SBC, ou seja, todos os cabos que você tem na sua casa vão funcionar no iPhone, porque finalmente eles trocaram a entrada Lightning por USB-C, ele já vem com o processador A16 Bionic, que é um processador que sim, vai dar conta de rodar tudo que você precisa no celular. A gente sabe que no quesito câmeras iPhone é sacanagem, porque as câmeras do iPhone são excelentes, parece que são câmeras desenvolvidas para quem trabalha com gravação de vídeo, e principalmente você que utiliza redes sociais, principalmente se você que utiliza Instagram, a gente sabe que nada bate a qualidade de câmera de utilização para Instagram do que um iPhone. Android chega perto, mas nunca vai ser melhor do que um iPhone para você que utiliza Instagram. E tudo isso que esse iPhone te entrega, vai estar custando ali mais ou menos na faixa de uns R$4.500, R$4.700. Lembrando, existe iPhone mais barato que esse? Sim, existe, mas ele não vai te entregar, e não vai suprir tudo que você precisa ali, quando você for utilizar no seu dia a dia. Por isso que a melhor das opções no mundinho ali da iPhone é a opção que o mercado te entrega do iPhone 15. Ali na faixa dos R$4.500 e R$4.700, o melhor iPhone é o 15. Lembrando que o link para compra de todos os celulares que eu mencionei aqui estão na descrição do vídeo. Então pode ir lá, clica, vê o preço que está o celular, faz a sua compra, que eu tenho certeza que é uma compra 100% segura, porque todos os celulares que eu compro são do site que eu deixei aqui embaixo. Beleza? Faltou algum? Deixa nos comentários que eu vou ler e vou te responder, e quem sabe eu trago isso tudo em um próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo do canal e valeu!